Obrigado. Então, galera, tudo certo. Tá, nosso carrinho já tá no meu nome, tudo super legalizado. Graças a Reco e Rodrigo, senão vocês já iam fazer besteira de novo. Claro, né, Reco? Claro, porque os meninos servem pra isso, pra fazer serviço burocrático. Agora, agora, galerinha, galerinha, eu proponho uma zapeada na night com o nosso posante novo, hein? Não, poxa, sentadinho! Vamos lá! Espera aí. Vamos, Rodrigo. Vai, Reco. Vamos, Rodrigo. Todo mundo? Prontíssimo. Prontos, vamos, carrinho! Bora! Ah, meu... Espera aí. Ah, não acredito. Não tá pegando, gente. Vamos lá, Reco. Juju, vamos empurrar nosso vestido, vai. Cara, esse carro ainda vai me dar hernia de dia. Vai lá, cara, eu sou uma dama, eu não devia estar empurrando esse carro. Vamos embora. Ah, cara, ninguém merece. Vamos embora. Vamos lá. Solta o freio de mão. Vai! Solta o freio, isso! Ai! 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 Ai, ai! Vamos! Eu acho que a gente tem que levar esse carro no mecânico. Não, não, não. Não precisa, não, Reco. Não precisa, cara, sabe? Deve ser uma sujeirinha na gasolina. Ah, é? Sem querer ofender, Rodrigo, mas eu não confio em você como mecânico. Hum, que pena. Prefiro ouvir uma segunda opinião. Olha, eu até acredito no Rodrigo como mecânico, mas a gente vai ouvir uma segunda opinião. É. Não é? Melhor mesmo, gente. Olha lá o bimbo bambambam do colégio, hein? O que foi, hein, JPG? Tá meio esquisitinho pro meu gosto. Eu? Nada, cara. Sabe de onde eu acabei de voltar? Do hospital que a Alzira trabalha. Você lembra da Alzira, cara? É claro que eu lembro. A mulher tá aqui, ela acha que a gente esquece, cara. Mas... Diz aí. O que você foi fazer lá? Ainda não. Fui bater um papo com ela aí sobre um... um menino que inventa umas mentiras. Finge que é o bambambam do colégio. Finge que pega todo mundo. Mas, na verdade, olha só o que eu descobri, Igor. Eu descobri que o cara é virgem. Virgem? Virgem? Você acredita no negócio desse? Já tá bem, vem cá. Do que você tá falando, cara? Que história é essa? Cara, não adianta vir com essa conversa mole pra cima de mim, não, que eu já sei tudo. Já sei que é tudo mentira, que você não pega ninguém, que essas camisinhas que você pega na Peg Peg, você guarda no seu armário, e elas estão lá todas estocadas. Sei que você não pegou a Aline, sei que você não pegou a Alzira. É tudo mentira, cara. Eu já sei de tudo. Tá. Tá legal, cara. É... é verdade, sim. Até o seu apelido é de mentira. Você não bimba ninguém. Como é que você pode chamar a bimba? Eu sei, cara. Eu sei. Eu sei que eu nunca bimbei ninguém, mas... posso te contar o que aconteceu? Não pode. Eu tô todo ouvidos aqui, né? Ó, então é o seguinte. Há um tempo atrás, é... um dia, eu... eu inventei uma mentira. Uma mentirinha. Sabe? Aquelas mentiras que a gente conta, assim, só pra... só pra tirar onda em cima da galera. Sei bem. E eu achei que o pessoal nem ia acreditar, sabe? Mas... mas todo mundo resolveu acreditar. E depois dessa mentira, começaram a me tratar muito melhor, cara. Ah, então você achou super óbvio que se você continuasse mentindo, todo mundo ia continuar se tratando bem e ia continuar assim? Não, eu achei não, cara. Deu certo. Depois que eu comecei... Depois que eu comecei a mentir, assim, as pessoas começaram a me tratar muito melhor, a me respeitar, me chamar de bam-bam-bam. Até inveja de mim o pessoal tinha. E antes eu não era ninguém. E agora eu sou um herói pra eles, cara. Herói? Mas, cara, tá na hora desse herói tirar essa máscara e contar a verdade. Você sabia disso? Não, não. Não, JPG, não, não, JPG, vem. JPG, eu não posso fazer isso, cara. Não posso. Você quer o quê? Continuar vivendo essa mentira pra sempre, cara? Não, pra sempre não, mas... só mais um tempinho. Você me desculpa, bimba, mas eu não posso compactuar com uma mentira dessa, não. Qual é, JPG? Você vai me dedurar pra galera? Dedurar não é a palavra certa, né? Vou contar a verdade. Não, não faz isso não, JPG. Você não pode fazer isso. Isso não é coisa de amigo, cara. Coisa de amigo foi o quê? Foi o que você fez na aula do livramento comigo? Fingir que fez o trabalho sozinho quando na verdade fui eu que fiz tudo? Não, JPG foi mal, cara. Tudo bem. Mas olha só, eu juro que a partir de agora, a partir de agora em diante, eu vou ser super brother seu, tá bom? E... E assim, não conta nada pra galera, não. Por favor. Por favor, cara. Tô te pedindo. Edson, o que que tá acontecendo com o nosso carro? Olha, o carro é velho. Mas eu não achei nenhum problema, não. Então por que que ele vive enguiçando? Ah, já sei, ó. Deve ser a gasolina adulterada ou deve tá suja, né? Tá quieto. Deixa o seu Edson falar, por favor. Bom, aí o menino tem razão em pensar em gasolina suja ou adulterada. Ai! Tchu 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 tchu! Viu, rapaz? Rodrigo! Olha, examinei o carburador, a bomba de gasolina e não tão suja. Aham. Olha, vocês experimentem trazê-lo aqui só quando tiver problema. Tá bom, pode deixar. Obrigadíssimo, seu Edson. Muito obrigada. Ai, Juju. Obrigado, seu Edson. Tchau. Tchau. Acho que foi estranha, né? O carro não tá com problema. É, pois é. E por que que ele fica enguiçando tanto assim?